Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, acabei de fazer como vocês devem ter visto aí no comecinho do vídeo Essa delícia de limonada suíça com leite condensado que não amarga Já gostaram da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família Se puder compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal Se gostar ou não gostar do vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou E sem mais demora, vem comigo! Bom pessoal, pra fazer essa limonada suíça com leite condensado que não amarga É muito simples e muito fácil Só que tem uns segredinhos que no decorrer do vídeo eu vou contando pra vocês Então eu vou começar mostrando pra vocês o que eu vou usar aqui Eu vou usar dois limões Aqui no meu caso eu tô usando esse Mas se você preferir aquele limão cravo, limão siciliano Você também pode usar o limão da sua preferência Vou usar meia lata de leite condensado E vou usar água, gente, um litro Que eu já coloquei no freezer pra que ela fique muito, mas muito gelada Tá? Então você pega uma garrafa da parte de baixo da sua geladeira Coloca no freezer, deixa por uma hora, 40 minutos Pra ela ficar estupidamente gelada E parte pra fazer a sua limonada suíça com leite condensado Então bora lá pro passo a passo O primeiro segredo, gente, pra uma limonada que não amarga É a quantidade de limões Porque às vezes a gente coloca muita quantidade de limões E por isso com o decorrer do tempo ela passa a amargar Pra cada litro de água bastam dois limões Vocês podem ver que os meus aqui não são limões muito grandes, olha Eles são limões relativamente pequenos Se você tiver usando um limão bem grandão Um limão apenas basta pra um litro de água Esses aqui já estão higienizados Tá bom, gente? Então é muito importante você higienizar o limão Porque a gente vai usar a casca também Então como que eu higienizo os meus? Eu lavo aqui com uma esponja de louça Com detergente de louça normal Esfrego todos eles Depois coloco numa vasilhinha com um pouquinho de água sanitária Aquela que mata 99% de bactérias Deixo por 15 a 20 minutos Tiro, seco e guardo E estão prontos e higienizados os meus limões Então na hora que eu vou usar Eles já estão prontos, tá gente? Esse é o primeiro segredo de uma boa limonada suíça Com leite condensado Pra não amargar Que a sua casca esteja bem higienizada Nesse caso até não é pra não amargar É mais por questão de saúde mesmo Ainda mais com tudo isso que a gente tá vivendo, né pessoal? Se você puder, conta pra mim Como que você higieniza os seus limões aí na sua casa Agora pessoal, que os meus limões já estão higienizados Como eu contei aí pra vocês Nós vamos retirar essa bordinha aqui, olha De cima do limão E esse fundinho aqui do limão Então nós vamos começar retirando essa borda E essa parte de cima aqui do limão Tá? Se você for fazer muitos litros Você vai fazer isso em todos os limões Que você estiver usando aí pra sua casa Agora nós vamos cortar os nossos limões No sentido do comprimento Tá? Sempre o limão Esse sentido Que você segura ele a bordinha e o fundo É o do comprimento E esse sentido lateral é o da largura A gente vai cortar no sentido do comprimento Então você vai pegar Da pontinha do limão Até o fundinho dele E cortar ao meio Agora que eu já cortei o meu limão Gente, eu vou tirar Essa parte branca Que tem bem aqui, olha No meio do limão Tá vendo que tem essa tirinha branca Aqui no meio do limão? Então nós vamos tirar ela Porque é essa tirinha Que vai fazer a sua limonada Amargar Olha só Se você cortar o seu limão em mais partes Você vai ter mais trabalho Pra retirar essa parte branca Você cortando ele assim Como eu mostrei pra você Você rapidinho tá com essa parte branca retirada Então eu vou retirar todas as minhas aqui E já volto com vocês Agora que eu já tirei a parte branca do limão Eu vou partir Cada parte dessa Em quatro partes Por que Cléia em quatro partes? Porque eu quero que o liquidificador Triture muito bem Toda a casca do meu limão Tá gente? Então quanto maior tiver o seu limão Mais difícil vai ficar Pra o liquidificador triturar Toda a casca Então eu prefiro partir Assim Todos os limões em quatro partes Agora que eu já tô com o liquidificador aqui na pia E o meu limão partidinho Todo cortadinho Eu vou trazer o limão Pro liquidificador E vou colocar Metade da minha água Então meio litro De água Bem gelada Tá gente? E vamos bater Até que dissolva Toda essa casca do nosso limão E o limão também Bora lá Bom gente Agora que já tá bem batidinha Eu já percebo Que a minha casca Tá bem bem triturada Eu vou trazer O nosso suco Aqui pra uma peneira Eu gosto dessas bem fininhas Essa minha aqui é bem velhinha Mas ela é muito fininha Então eu gosto bastante dela Você vai perceber Que rapidamente O seu suco vai Coar Olha só Eu vou tentar mostrar pra vocês Como que a casca Ficou toda trituradinha Olha só gente Peguei uma colher aqui Vocês tão vendo que a gente Quase não consegue ver A casca do limão Ela ficou toda trituradinha Tá? E a gente não vai espremer muito Isso aqui não Tá bom gente? Você vai coar assim Só o básico mesmo E já vai parar de coar Eu vou passar uma aguinha ali No copo do liquidificador Pra tirar qualquer vestígio de casca Que esteja ali E volto aqui com vocês Pra gente terminar o nosso suco Agora que eu já passei Uma aguinha aqui no liquidificador Vou voltar com o meu suco Que já está Coadinho aqui pra dentro Vou colocar o restante Do meu litro de água E vou usar Meia latinha De leite condensado Conta pra mim Isso é na casa de vocês Vocês estão acostumados A fazer limonada suíça Com leite condensado Desse tipo aqui Que não amarga Então vamos colocar aqui A nossa meia latinha De leite condensado Olha só gente E agora É a etapa mais fácil Que é bater Até que ele fique bem cremoso Bom gente Agora que eu já bati A minha limonada Como é de praxe Eu trouxe um copo aqui Pra vocês Trouxe um copo aqui Pra mim E vamos provar Essa delícia Eu recomendo Gente Que vocês façam Esse suco Na hora de tomar Porque aí Com certeza Ele não vai ter Nada de amargor Vamos fazer um brinde Em agradecimento A vocês Por vocês estarem Gostando do canal Me acompanhando Aqui sempre Então esse brinde É pra vocês E bora provar A nossa limonada suíça Com leite condensado Que não amarga Vocês estão servidos Pessoal Olha o copo De vocês Hum Gente do céu Eu abaixei um pouquinho Aqui o celular Vocês não tem noção Do sabor Que fica Pra mim Não precisa De mais açúcar Eu não gosto De colocar gelo Porque o gelo Vai deixar Sua limonada Mais rala Então a minha Eu gosto Assim Com a água Bem gelada Pra mim Já fica no ponto Se você gosta Mais doce Você pode Colocar mais Leite condensado Ou açúcar Até dar o ponto Do doce Do seu sabor Pra mim Aqui está Perfeita Não está Amargando Simplesmente Deliciosa Então eu espero Que vocês tenham Gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo Comigo O que vocês acharam Até o próximo vídeo E um beijão No coração De vocês Pessoal E um beijão Amargura